Galera, rinha de pratas acontecendo agora, subs do Casey contra subs do Given, eu tenho o nosso amigo, Aleijadinho de Nautilus, dá um oi, Aleijadinho. Salve, rapaziada, Aleijadinho, mais conhecido como Kylix aqui. Bravo, temos aqui também a Minvex, a melhor Vex do Prata, pode dar um oi? Salve, galera, Minvex aqui, mais conhecida como MinSantos. Bravo, e temos também um guerreiro que é o Jordan Odi, Didin, tá aí, Jordan? Salve, salve, Jordan aqui, rapaz. E pra fechar, galera, temos o Franklin jogando de Riven top. Fala, Franklin. Chama, pai, a rocha. A rocha, nego, vambora, então. Ó, se liga que vai ser em verde por aqui mesmo pelo midi, tá? Acompanha o Gragas. Esse mato, eu vou tacar barril, se aparecer alguém, você graba. Um, dois, três, bora. Continua, continua. Eles estavam em sabão bote, aparecem ali na torre. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, então. Eu acho que eles invadiram, a gente pode até esperar aqui, se liga. Nós somos uma família, por quê? Tá, vamos entrar aqui, então. Será que eles estão dando a voltinha? Vem junto, vem junto, vem junto, os cinco juntos aqui, ó. Nautilus na frente, hein, vem na frente, Nautilus. Qualquer um, qualquer um, qualquer um, pode sair era. Vai batendo, galera, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vai batendo, guys, pode ir batendo. Pode ir batendo, vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando. Completou, Frank? Completou, Frank? Bato o Givy, a gente, a gente mata todos, a gente mata todos. Pegue o Givy. Continua, 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 continua batendo, continua batendo. Bate em todos, bate em todos, guys. Bate, 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 pode bater, pode bater. Continua, continua, olha a garpe dele. Olha a garpe dele, bate ele, bate ele, bate ele, bate ele, bate ele, bate o ataque. Morri, morri. Porra, porra, vai, Jordan, vai, Jordan. Porra, Jordan. Porra, caramba. Ganhamos, galera, essa troca é do começo. Vambora. É isso, Jordan, porra. Vamos, Jordan. Galera, isso aqui é Rinha de Pratas. Partiu. Cara, como eles gastaram bastante spell, eu acho que eu posso gankar bot cedo. Então, deixa a wave bem gostosinha, no frisado. Aqui, ó, quem diz? Se você quiser pegar aqui, ó. Amiado. Falta que eu não ponha barrigada ainda. Calma só um pouquinho. Ó, eu tô aqui. Se você quiser fazer, vamos ver se ele vai fazer graça. Tem jeito de ruim. Olha como seja. Ó, ele aqui em mim. Ó, ele aqui em mim. A gente tem dano aqui, alguma coisa? A gente tem. Tô levando 3 de morte. Tô vendo aí, tô vendo aí. Você vai matar a God. Boa! É isso, Bivex. Boa, tá bom, tá bom. Eu gosto de trocar aqui, ó. No top, encaixou esse gank. Será que ele roubou meu blue? Tá com cara, hein? Bom, o jogo vai ser isso aí mesmo, viu, galera? Vai ser uma doideira. Tô sentindo que a nossa Riven vai estar enrolada por causa da matchup, né? Mas a gente até que mata ele, mano. Se você der um daninho, eu posso dar um gank agora, que eu tô na parte de cima do mapa, pra aproveitar. Você vai frisar essa wave, tenta dar um daninho na pop. Se ela gastar o W de qualquer jeito, a gente ganka ela. Pode usar tudo. Usa tudo na pop. Usa tudo, usa tudo. Usa tudo na pop, hein? Tudo, tudo. Até o final, irmão. Até o final, irmãozinho. Sem medo do amanhã. Isso, bom ignite. Sem medo, hein? Pode pegar aqui o PC, que tem carro não. Pode, papai. Farma essa wave toda. Seja feliz. Cara, eu posso dar uma rotada pro mid agora, hein? Ó, que vio, hein? Que vio, eles estão subindo. O Hakan tá subindo, hein? Acho que eles querem drag cedo. Tem as moral de puxar essa wave o ar da dragão? Pode comprar, pode comprar. Eu pego vocês, eu pego vocês. Relaxa, relaxa. Relaxa que eu tô aqui. Bora, Mivex. Dragão agora. Mivex, se liga pra ultar dragão se você pegar nível 6 nesses mínimos. Se liga, se você pegar nível 6. Vem vindo. Mata o Nunu, Nunu, até o final. Nunu, até o final. Peguei, não peguei, não peguei. Vem com nós, então. Boa, galera. Bote, né? Ó, pegou o outro lá em cima. Tá bom, tá bom. Tão aqui, guys. Tão aqui. Mas eles já tão fazendo tudo. Deixa pra eles, deixa pra eles. Você pega 6, ó. Se a Vex pegar 6, a gente brinca aqui, ó. Se liga. No giving, no giving. Ute ele, ute ele, ute ele, ute ele, ute ele. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Tá tranquilo. Usa, usa, usa algo. Mata ele, mata ele. Boa. Consegue? Quase, garota. Tá ótimo. A gente pode ter perdido o objetivo, mas a gente cobrou um. Frank, se esse cara vacilar, eu tô aqui, hein, velho. Vamos ver. Consegue dar um dane nele, um stunzinho? Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Um stunzinho. Vai, 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 vai. Ah. Aqui é só pra botar medo nesse dinho, hein. Eu acho que eu inserco ele. Eu inserco ele. Eu inserco ele. Vem, 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 vem. Você tem cooldown, pai? Hum, my bad. My bad. Eu forcei muito a jogada. Olha só, o tamanho da wave, hein. Essa wave aqui custou caro, viu? Custou. Com base, Din. Bora. Respeita, Gui, vem. Respeita, pai. Ô, Frank, você precisava dar um reset pro tempo das larvas, tá ligado, velho? Não sei como é que tá seu controle de wave aí, porque era importante a gente tirar as larvinhas deles, hein. Ó, luta esse bot, luta esse bot na real, que não vai ter ninguém aí. Gui, vem, tá aqui, não. Mete bronca. Gui, vem, vem pra onde, será, hein? Deve ter descido, desceu, desceu. Desceu, Gui, vem, bot, Gui, vem, bot. Cuidado, Gui, vem, bot. Consegue sair? Vê se vocês conseguem sair. Qualquer coisa, deixa só o Aleijadinho morrer. Graba ele, Aleijadinho. Isso, deixa só um morrer, hein. Não morre, Din. Você vale muito gold. Você vale muito gold, Din. Boa. Matou um, pelo menos. Tá, nós vai fazer larva depois, hein. Puxa esse mid e vamos larva. Puxa essa, Vex. E a gente vai fazer larva agora, tá? Ó, o Nunu tá aqui já. O Nunu tá aqui. Ele quer muito pegar, viu? Já vou pra cima dele. Vex, se liga pra ultar. Ó, ele aqui, ó, ele aqui. Levei, levei umas duas barrigadas. Vem que eu quero matar ele. Vem que eu quero matar ele. Pode vir, pode vir. Aqui, 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 ó. Pega aqui, pega aqui, o Pai. Vamos fazer, vamos fazer. Pode puxar aquele top lá, bem gostosinho. É isso, Pai. Puxa bot que nós vai drag, tá? Ó, Nunu tá aqui, ó. Eu vou te ajudar no mid, o Vex. Acho que é bom você até ultar ele. Pode ultar, pode ultar. Pode ultar no seu tempo. Isso. Tem wave, pega wave, pega wave você. Pega wave você, Vex. Confia, confia. Só pega wave. Ô. Eu mei no papel da cidade. Me fulim. Ó, o Nunu aqui. Não deixa o Nunu fazer dragão, hein, mano. Você vai ter que ir lá depois, viu, Vex. Não deixa o Nunu fazer dragão. Vou puxar pra dar B pra fechar mesmo. Não, aqui ele não faz não, relaxa. Boa, boa. Boa em sec. Boa, rapazão. Vamos com o Nunu, vamos lá. Deixa pra ser dragão não, hein, galera. Consegue? Pode ir, pode lutar vocês. Não, sai, 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 TP. Sai, 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 sai. Deixa só o aleijadinho. Deixa só o aleijadinho. Sai, 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 sai. F0. O Given vai tentar te caçar. A calma é nós matar o Given no mid de novo, Vex. Pode beitar ele, pode beitar, pode beitar. Ó, quando ele pular nesse Minion, a gente vai. Se liga. Ó lá, 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 lá. Tem alguma coisa nele? Eu tinha fé. Ele surfa muito, né, velho? Isso é embaçado. O que que você tem? Usa o botão que você tiver. Isso. Eu tinha todos. Boa. Alguém pra completar aqui no mid, guys? Nossa, cara, muito louva. Olha, o aleijadinho tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mas foi flash, velho. Cuidado aí, aleijadinho. Pega só a wave de boa. É, ele vai tá sem flash hoje pro próximo ano. É isso. Pode lutar contra ele, pode lutar, pode lutar. Alguém, 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 alguém. Usa tudo. Usa tudo, usa tudo na pop. Pode lutar, pode ir, pode ir, pai. Você tem que pôr a cara. Pode ir, pode ir. Consegui cancelar o R dele. Só matar, só matar. Aleijadinho, tá na área, aleijadinho? Tem ult, aleijadinho? Opa. Beleza, galera, perfeito. Como é que tá a mid? Tá, tem arauto pra fazer, vamos ver. Se pá, que você só responde as waves mesmo, Vex. Tenta nem matar ele. Aí quando eu chegar, nós matamos. Não vai perder mid fazendo isso, velho. É, vai ter que... É, já era. Era pra ter ido mid, eu vacilei. Agora faz essa bomba aqui. Não cobra top, não? Mas já matou a pop lá. Morreu. Morro. Tá, Ana, vai abrir esse mid aqui. Tá, o Givin tá tentando ser fase de herói, vambora. Ele subiu, tá? Esse jogo vai ser muito difícil, viu, guys? Um nível absurdo, velho. Preciso defender esse top aqui, velho. Eu vou ajudar o Bachelaine a levar a torre do bot. O Givin tá aí pra cima. Chegou, tô com o ult, já tô com o item. Chegou. Robasse, rapidão. Tô forte, vai ter que levar esse bot agora, né? Givin, Givin é seu, hein? E pode chuchar essa torre do top aí, viu, Doug? Ó, depois que vocês levar a bot, se liga que o Givin tá por aqui mesmo. Ó, tá todo mundo top, na real. Só que você vai correr, paizão. Se você conseguir sair vivo, vai ganhar beijo na bochecha. Beijo na bochecha. Meu Deus, ele vai sair vivo. Só vai, paizão, só vai. Só mais você. Você é o Franklin. Você é o Franklin. Ajuda ele lá, família. Ajuda o Franklin. Porra, Franklin. Porra, gente. Guys, falta... Esse dragão vai nascer em 16 segundos. Pega, pega, pega. Ó a Poppy aqui, aleijadinho. Peguei, peguei. Vambora, vambora. Ó o Poppy e o Lulu. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, véi. Não é possível, véi. Que o cara conseguiu flashar e eu errei o bagulho. Tem alguém pra ajudar o aleijadinho, guys? Só vai. Acho que vocês matam... Tamo. Vixe, não mata não. Chegou o Dinda. É, guys. Azedou o pé do frango, hein, véi. Cara, é... Eu não consigo ver a gente ganhando isso aqui. Vocês botam fé, véi? Alguém consegue, véi? Tô indo aqui. Tô indo aqui no given. Tô indo aqui no given. Como que tá aí, paizão, a força? Alguém sobe aqui pra ver se nós matamos ele? Vixe. Eu tô ouvindo. Nossa, eu dei muito dano. Já tô matando. A gente tinha que aproveitar que o given tava morto pra nós criar algo. Nesse mid mesmo, puxa tudo o mid. Vamos ver se nós levantamos aí rapidinho. Será que o given vai dar TP costas aqui? Acho que é ruim, só sai, viu, guys? Só sai. Mas não pode matar o bot, porque senão eles aibaram, viu? Então eu já tô metendo o pé. Tem que puxar. Eles podem tá lá agora. Ah, eu acho, não? É que no Nu e Irelia faz muito rápido, mano. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos matar Irelia, todo mundo. Vem todo mundo pra cima. Vem, 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 vem. Se tiver o rage da ult, pode ultar, viu, Vex? Ó, agora, agora, guys. Agora, 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 agora. Guys? Uta aí. Vai, se vocês matarem, eu tô feliz. Linda, linda. Boa. Nossa, eu morri muito rápido, hein, véi? 1.4 segundos. Agora vamos jogar pra pegar a visão topside. Pra pegar T1 e battle, mano. Mas eu falo que vocês têm que defender bot agora. Ó, eu estou indo no battle, viu, guys? Eles estão indo no battle, porque vocês estão bot. Lembra que eu falei que nós não podia pisar bot? Deu um R nos quatro. Vambora, eu tô cozinhando aqui. Vem rápido, porque eles estão querendo rushar. Calma, 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 Vex, calma. Meu Deus. É a brava. Ok. Peguei o Given. Vambora. Meu Deus. Meu Deus. Vem fazer comigo, vem fazer comigo o battle. Faz, 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 faz o battle. É só fazer o battle. Vem, 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 vem. É battle e dragon, hein? Jogaram muito, viu, véi? Well played. Eu vou rushar o zonies, o Mar. Ó, o Given top, o Given top, guys. Ele tá mirado. Vou pegar a visão dele. Ó, ele deve estar naquele matinho. Vamos lá, vamos lá. Ele deve estar no matinho. Ô, ele gastou ult já. Aleijadinho, aleijadinho, aleijadinho. 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 Boa. Tem dano, guys? Boa. Beleza. Puxa as waves agora, a gente dá B e vai dragão, tá bom? É isso, galera. Bora. Bora que não vai ganhar essa carnice, hein, mano? Vambora. Tô dando uma animada aqui. Vamos lá. Ó, dragão. Esse dragão tem que ser nosso que o Given tá morto. E o Frank, pode ficar full top mesmo e pega essa torre que tá lindo. Se aparecer alguém aí, só cuidado pra não morrer, pitbull. Se a gente quiser ir. Mas pode levar, pode levar. Ah, pop deu B, pop deu B. Então vamos lá, vamos lá. Pode levar, pode levar, Frank. Sem medo, paizão. Seja nosso espírito. Ó, ajuda, ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Boa. Vem, vem, vente, 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 vente. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Boa. Boa, porra. Bora, leva a mid agora. Frank, continua, Frank. Pra chamar atenção, continua, Frank, por favor. O Givenchy tem que segurar aí. É, se o Givenchy for top, a gente leva tudo, entendeu? E você tem flash pra sair vivo. Continua, chama atenção. O Givenchy tá aqui no top. Tá, tá, só de você ter ele aí, tá ótimo. Aleijadinho, aquele grab, hein. Ela pula, eu pego ela na minha faça. Aleijadinho, aleijadinho. Tá fácil, pai. Bora. Bora, porra, baixa isso aqui. Frank, segura o Givenchy, Frank. Segura o Givenchy, Frank. Segura o Givenchy, Frank. Ih, eu fiz errado. Ó. Agora a gente vai top, hein. Puxa os Minions top, puxa os Minions top. Puxa os Minions top. Minion, Minion. Quer ganhar bala? Sai, 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 sai. Se ele fizer graça, aleijadinho, aquele grab, você... Só sai, só sai, só sai. Se fizer graça, ele morre. Olha eu aqui, guys. Olha eu, vem cá, 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 vem cá. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, calma. Eu tenho ulti em 13. Calma, 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 calma. Se liga, matou, 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 matou. Boa, boa, boa. Dá pra dar dia a vídeo, não? Calma, calma, calma. Aleijadinho, seu greve, Aleijadinho. Seu greve, Aleijadinho. Tem? Calma, recuando, recuando, recuando. Aleijadinho, recuando, Aleijadinho. Ah, é, Aleijadinho. Aleijadinho. Ó o Nunu costas, galera. Nuno costas. Deu um dano no given. Deu um dano no given. Ó o given, ouvida dele. Vai, sai, sai. Vai, Jim. Vai, Jim. Vai, Jin, continua, Jin, continua, Jin. Falou Nuno nas costas. Jin! Boa! Vai, Jin! Falou Nuno nas costas, morrendo. Uuuu! Da GG, galera! Bora, porra! Da GG, galera! O bagulho é doido, irmão! Sai ignorar o Rakan aí. Confira, ignora ele, ignora o Rakan. A gente só vai ignorar o Rakan e bater na Torre. Torre, 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 Torre. Aleijadinho. Torre e Frank, Torre e Frank! 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 Frank, Torre até a final, Frank! Frank, Frank, Frank... Inexus, Frank! Inexus, Frank! Inexus, Frank! Inexus, Frank! Rápido, Rápido! Um segundo pudim, meu Deus! Frank, Frank, dizia diálogo Frank! Dizia diálogo Frank! Vai, Frank! Frank! Nããããão! Vinte e cinco minutos, galera! Que cara dos prata, viu? Quem que para nós, galera! Na moral, quem que para? Galera, bem jogado. Parabéns todo mundo Franklin, monstro sagrado Tamo junto Eu acho que o Givin não tá bem não, viu Por que? Deixa eu ir lá ver Vou pôr a live O Givin tá cheio 2x0 Eu perdi pro Gragas dele Caramba, o Gragas deles é bom, velho Não, não é ruim não, é bom Ah, isso não é, mano Jovado Aqui é dor de cabeça fechar a live, na moral Será que o Givin vai perder Contra eu, velho Givin, algo a falar, Givin, do Gragas? Cara, eu tava sendo desafio Eu ainda peguei, Givin, o Gragas Que cê sabe que o boneco não é dos melhores Na minha mão, pra ver se te davam a chance Jurei que eu ia perder Mas cês tomou a mesma play de novo Lá no mid, mano, que eu falo pra galera ficar no matinho Aí nós dá pick of 1 Tomou a mesma play já Sabe qual foi o problema desse jogo? O problema é que, por algum motivo Tinha 3 bot e você conseguiu Parar um barão de 4 pessoas sozinha Rolou esse, não Depois chegou a Vex Chegou o meu time Não, chegou a Vex Só que no drag também Nós tava fazendo rapidão Era estourar o drag e ir embora E foi a pior call da história, pai Mas tava fazendo desafio, pô Por isso que eu perdi Givin, que desafio é esse, velho Que cê vai ficar fazendo pra sempre Eu dei a call Eu dei a call o tempo todo, Maikinho Todas as callas do jogo foram minhas, pai Tu me leu igual um livro, mano É, não, nós controlou ali game A larva, nós pegou, né Cê não foi drag Cê foi me matar Aí depois nós pegou drag Não, o Gabi, que é o Nunu Ele jogou bem esse jogo, pai O legal é que a gente sempre tá invadindo nível 1 E já acontece mó picaria É, é Isso é bom É bom Eu acho que tem que ser um acordo meu e seu Todo jogo, nossa, sim Tem que entender Sim, sim, sim Galo, eu tô sem voz, mano Eu gritei demais Esse jogo, não era Eu acho que tem que ser jogado